Eu andava em paralelos Eu andava em paralelos De noite e dia me criei De noite e dia me criei Rolava em minha direção Rolava em minha direção E na palavra eu fiquei E na palavra me criei Dentro da noite a solidão foi passageira Dentro da noite a solidão foi passageira E eu pensei que não pensava aquilo tudo que pensei E eu corri em pensamento quando criança passei Eu fico dedumidinho, seu vizinho E o maior de todos, fura, fura E cadê o queijo daqui? Mas o rato carregou Mas o rato carregou E corre o gato atrás de um rato E a pata atrás de um pato E o tempo que é mais fraco começa logo a abrir Mas eu corri perto do tempo e eu quero queijo daqui Eu andava em paralelos Eu andava em paralelos De noite e dia me criei De noite e dia me criei Rolava em minha direção Rolava em minha direção E na palavra eu fiquei E na palavra me criei Dentro da noite a solidão foi passageira Dentro da noite a solidão foi passageira E eu pensei que não pensava aquilo tudo que pensei Mas eu pensei que não pensava aquilo tudo que pensei E eu corri em pensamento quando criança passei Mas eu corri em pensamento quando criança passei E eu corri pro dedumidinho, seu vizinho E o maior de todos, por favor E cadê o queijo daqui? Mas o rato carregou E cadê o queijo daqui? E mas o rato carregou E cadê o queijo daqui?